É Ritmos Feast! Tudo nosso! Oxe amarela, pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Oxe amarela, pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar todo isso Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Marilinha! É Henrique Rodrigo! Que que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com a mãe? Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar todo isso Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Oi meu amor! Marilinha! 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 Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem Que não beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar todo isso Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir O que é isso? Aê! 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 Tudo nóis! 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 Obrigado.